Abri, Senhor, os meus lábios, para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faça o seu exame de consciência. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a vós e ao Pai, toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo dia. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Salmo 90. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte, com o seu escudo e suas armas, defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. podem cair muitos milhares ao teu lado, podem cair até dez mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores. Pois fizestes do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite? O Senhor te cobrirá com suas asas. Leitura Bereve De Apocalipse, capítulo 22 Verão a sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Responsório breve Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, obediente até a morte. Cântico de Simeão, Antífona Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Visitai, Senhor, essa casa, e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos, para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. Antífona final de Nossa Senhora. Ó Mãe do Redentor, do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve, suave, o anjo te saudando, com o seu ave. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Se você puder, compartilha este vídeo com seus amigos católicos, e reze ele antes de dormir. Deus te abençoe, e viva Cristo Rei.